Quer saber qual o tempo ideal para uma penetração? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra. Seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. E antes de responder sobre qual o tempo ideal para a penetração, eu queria abrir um parênteses antes. Porque quando a gente pensa em experiência sexual, nós focamos muito no momento da penetração. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que quando a gente tem uma experiência de prazer que realmente satisfaz, como por exemplo no sexo tântrico, o momento da penetração passa a ser um momento até opcional. Então é muito comum entre pessoas que vivenciam Tantra falarem que tiveram momento de conexão, de carinho, de prazer, de orgasmo, de êxtase. e que nem houve sequer penetração. E no próprio passo a passo do sexo tântrico, que é bem diferenciado do sexo tradicional, muitas vezes a penetração nem se faz necessária. Então no sexo tradicional, a gente vai pensar que o sexo tradicional é penetração e um pouquinho de preliminar antes, sendo que essas preliminares estão muito relacionadas aos genitais. sexo oral, a masturbação. Então a gente excita um ao outro um pouquinho na região genital, estamos excitados, vamos para a penetração. Então aí é o sexo. Sexo é penetração. Quando a gente pensa no sexo tântrico, acontece um monte de coisa antes do momento da penetração. Então tem um primeiro momento que é a conexão do casal, um segundo momento que são os preliminares sensoriais no corpo, um terceiro momento que são os estímulos genitais, mas aí muito mais rico do que no sexo tradicional, onde a gente faz uma masturbação, um sexo oral bem rápido. A gente tem técnicas aí das massagens genitais, ionia e linga, onde a gente pode fazer estímulos prolongados, levar as experiências de muito prazer, inclusive o orgasmo, sem sequer ter chegado ao momento da penetração. E são tão satisfatórias quanto o momento da penetração. Se você quiser aprender aí as técnicas do sexo tântrico, as técnicas das massagens tântricas, tem o meu curso online de sexo tântrico e de massagem tântrica aqui abaixo na descrição do vídeo, Conexão Orgástica, tá bom? Lá eu ensino tudo sobre Tantra. Mas enfim, então uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que pra gente pensar no tempo ideal da penetração, a gente tem que pensar que ideal mesmo não é pensar no tempo ideal da penetração, é pensar em tudo que acontece antes da penetração. Por quê? Se você for para uma penetração sem ter preparado o corpo, e aí eu tô falando do corpo do homem e da mulher, porque parece que já está ficando um pouquinho mais óbvio, para as pessoas, o quanto que o corpo da mulher precisa de estímulos antes do momento da penetração. Mas o homem também precisa desses estímulos por dois motivos. Primeiro, se o homem tem, por exemplo, uma ejaculação precoce e não tem estímulos corporais, ele vai ficar sempre reproduzindo essa ejaculação precoce. Então, ele nunca vai ter um tempo adequado de penetração. E se o homem não tem esses estímulos sensoriais no corpo, ele vai para a penetração e muitas vezes não tem um prazer, um orgasmo de qualidade, com todo o potencial do corpo dele. Então, faz diferença, tanto para o homem quanto para a mulher, receber esses estímulos. E eu citei aqui alguns detalhes do homem, porque para a mulher é muito mais óbvio que a mulher precisa desses estímulos. A gente sabe o quanto que é importante para as mulheres as preliminares. E o fato de nós não prolongarmos esses estímulos antes do momento da penetração é o que faz com que a maioria das mulheres não alcancem orgasmo durante a penetração. E muitas nem sentam prazer. O momento da penetração acaba sendo um momento de dor, de incômodo e não um momento gostoso. Então, tudo isso que acontece é importante para a penetração. Então, antes de pensar no tempo ideal de penetração, pense no tempo ideal de estímulos que precisam acontecer antes do momento da penetração. Porque se não tiver isso, a penetração não vai ser legal. Não é suficiente para uma experiência sexual, seja ela de 5 minutos, seja ela de 30 minutos de uma hora. Ela não preenche, ela não satisfaz, tá? E daí, agora sim, pensando que você fez todo esse processo de conexão de estímulos corporais, sensoriais, de estímulos genitais, vamos para o momento da penetração? O que a gente precisa ter é que um tempo menor que 5 minutos é considerado um tempo, por exemplo, de ejaculação precoce, porque a pessoa não consegue sustentar uma penetração com ereção por um tempo muito prolongado, tá? Agora, quando a gente pensa em tempo ideal, esse tempo pode variar muito de pessoa para pessoa. Por quê? Porque, como eu disse, se você teve todo esse prazer antes, você pode entrar no momento da penetração num lugar de já muita satisfação. Então, o momento da penetração pode ser que, para vocês, satisfaçam uma penetração, de repente, num tempo mais curto, por exemplo, 15 minutos, tá? Agora, para outras pessoas, pode ser que o momento da penetração seja, assim, muito prazeroso. Na experiência do sexo tântrico, o momento da penetração pode ser muito prolongado, porque nós fazemos a penetração passiva, que é uma penetração sem movimento. Então, a vagina começa a fazer uma movimentação involuntária no pênis quando não tem esse movimento de coito que normalmente tem. Então, é uma experiência de muito prazer tanto para o homem quanto para a mulher. Então, esse momento da penetração pode durar um tempo muito prolongado se vocês estiverem curtindo, se vocês tiverem energia para isso. E daí pode ser em torno de uma hora, tranquilamente. Mas ele pode, sim, também ter um tempo mais curto se vocês estão nesse lugar de satisfação que já houve outras coisas que aconteceram antes e que já levaram vocês ao momento da satisfação. Tá bom? Então, é isso. Resumindo, qual o tempo ideal da penetração? Primeiro lugar, pense que antes de pensar em tempo ideal de penetração, o ideal é o tempo que acontece, o que acontece antes da penetração para que a penetração seja de qualidade. E daí, se ouve isso, 15 minutos seria um tempo mínimo e cerca de uma hora, um tempo, assim, bem bacana para quem quer vivenciar uma experiência prolongada de prazer. Claro que ninguém aguenta uma hora no ritmo britadeira, mas num ritmo mais tântrico, mais carinhoso, mais passivo, com movimentos mais suaves, mais carinhosos, essa experiência de prazer pode ser prolongada e causando cada vez mais ativação de energia, mais prazer, mais orgasmos e não incômodo e dor. Nunca permaneça numa experiência sexual se você estiver sentindo qualquer tipo de desconforto, que isso acontece muito, principalmente quando não tem aquilo que deveria acontecer antes, né? Todas as preliminares, toda essa conexão, todo esse preparo do corpo para o momento da penetração. Então, você vai pra penetração sem o corpo estar preparado e aí acontece dor, desconforto no caso da mulher e no caso do homem, muitas vezes, vai pra uma disfunção sexual que pode prejudicar muita experiência sexual, tá bom? É isso. Se você quiser aprender mais sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantro Conexão Orgástica, onde eu ensino sobre Tantra, meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!